3B também é complicado Errei de bonito ainda esse cara Ué? É o cara se nua Tá no bolo Tá dois daqui Dois eu no bolo Xadrez Tem o ultimo dentro Tá dentro Lá no bolo Tá coberta 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 Tem o xadrez Nossa velho eu pensei que tinha acabado Calma 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 Entrou Ah velho é só não morrer mano Tô aí com família Tchau 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 Tchau